J.R. Divulga Music Quem beija seus lábios é um desatino, eu estou sendo sincero, estou apaixonado, a soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir, às vezes me pergunto porquê Quando você volte insensata, eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus aspas pra não ir Coração partido, lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Dividir Nossa, vai chorar Sofro tanto Amigos, me aconselham que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que te esperar paciente Não permito o outro tocando em ti Renunça a esse amor Só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Fecho pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Vê você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Dividir J.R. Divulga Music A qualidade dos trilhões J.R. Divulga Music J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade.